Esse cabelo aqui tá, né? Uma coisa linda. Mas vamos lá. E aí, minhas lindezas! Tudo bem com vocês? Meus amores, com vontade que eu tô de apertar vocês, porque eu tô com muita saudade de gravar vídeo nesse canal. Vocês não têm uma noção da saudade que eu tava de vir aqui e gravar vídeos pra vocês. Mas, gente, faz tempo, assim, que eu não me dedico ao canal pra ser verdadeira, porque tava acontecendo muita coisa, aquela falta de tempo, aqueles projetos que a gente vai fazendo que às vezes não dão muito certo. Mas a gente tá aí, né, de volta, porque o canal eu sumo, mas eu volto, entendeu? Eu sou uma pessoa assim. Eu sumo, mas eu volto, tá? E na make de hoje, gente, porque hoje vai ser maquiagem, né, porque a gente tá, assim, meio que naquela vibe de maquiagem, maquiagem, maquiagem. Maiara, você não grava mais outro vídeo, você só grava vídeo de maquiagem. Gente, é o que eu estou tendo tempo no momento e é o que eu tenho mais prazer de gravar aqui no canal. Vou gravar outras coisas, vou começar a fazer uma lista de coisas pra gravar, mas no momento estou gravando maquiagem, porque é uma coisa que eu amo e que norteia a minha vida. Então é isso. Gente, eu estive lá no Instagram fazendo uma votação de uma make que vocês quisessem que eu gravasse aqui no canal, então eu pus três opções de make lá no meu Instagram, então se você não segue, vai lá me seguir, porque eu converso muito com vocês por lá e interajo com vocês, vocês dão dicas de vídeos pra mim lá no Instagram, então me segue lá. E aí a gente pôs três opções de maquiagem lá no Instagram, vocês votaram, e a maquiagem vencedora foi esta daqui, que eu vou até pôr uma foto aqui na tela pra vocês verem, que assim, é de nada mais, nada menos do que aquela Alina, que a Huda Beauty sempre posta a foto dela no Instagram. Então tipo assim, a menina é foda, a menina maquia muito bem, e eu me desafiei a vir fazer essa maquiagem, uma maquiagem dela pra vocês, e aqui estou eu. Se vai dar certo, não sabemos, né? Tentaremos fazer o melhor possível, mas é uma coisa assim, que a gente não sabe, porque eu nunca fiz, então a gente fica ainda, né, nesse questionamento. Estou torcendo pra que dê tudo certo, né? Então fica até o final do vídeo, por isso que eu já comecei com essa cara lavada, depois a gente não dá spoiler. Então fica até o final do vídeo pra você ver se a maquiagem vai dar certo ou não. Então, vamos lá! Bom, gente, então vamos começar. Eu começo sempre fazendo minha sobrancelha, é um ritual mesmo meu, eu sempre começo pela sobrancelha, e eu já venho com corretivo pra poder recortar a sobrancelha, tá? Porque eu acho que fica muito mais bonito. E eu já passei na minha pálpebra também pra poder servir de fixador de sombras, tá? Porque a gente vai precisar passar muita sombra nesse olho. Depois eu bati um pouquinho com a Beauty Blender pra poder ficar tudo certinho, sem marcar nada, e eu já tava cagando os medos da maquiagem, tá? Comecei com uma sombra marronzinha dessa palestra da Belle Angel, já estou sem ar, não sei se não falar. E aí eu vim e fui esfumando essa sombra, ela é muito clarinha, só pra deixar um fundo na maquiagem. Depois eu peguei esse marronzinho mais quente e uma danzinha, né? Pra nós podermos poder se animar. E aí eu fui esfumando esse marronzinho mais quente em toda a minha pálpebra. Depois eu vim com um pincelzinho menorzinho de esfumar, e peguei esse marrom mais escuro, meio café, pra poder fazer o cantinho do olho, que eu acho que se vocês verem na foto, o cantinho dos olhos dela tá bem marcadinho. O da Beauty, e comecei a recortar esse olho, gente. Com aquele corretivo mesmo, assim, gente. O meu globo ocular é pequenininho, então não vai ficar muito igual o da foto, porque ela tem o olho grande, o olho com bastante espaço pra ser trabalhado, então a gente tem que levar isso em consideração, tá? Vim com o meu iluminador da Ruby Rose, da paleta da Ruby Rose, que vai ser o fundo da nossa maquiagem, que é um iluminador maravilhoso, cor champanhe. E eu fui passando ali. Depois voltei com o pincel de esfumar, com um pouquinho de marrom pra poder arrumar, que eu tinha cortado demais no cut, tá? E aí eu vim já com um delineado, esse delineador da Ruby Rose, e comecei a fazer o meu delineado, que é um delineado médio, tá, gente? Já fiz o gatinho ali, que a gente gosta de um puxadozinho bem marcadinho, né? E depois, gente, eu vim com um delineador líquido pra poder deixar tudo bem pretinho, porque na foto dela tá muito preto, o meu não chegou nem a ficar igual o dela, mas ficou pretinho. Depois eu vim com essa sombra, que na verdade era de baixo, que era uma cor champanhe. Depois eu vim com essa paleta da Ruby Rose de novo, com esse pigmento, sei lá, prensado, lindo, brilhante. E passei também. E já vim com a máscara de cílios pra gente pôr cílio pro cílio, gente. O cílio dela era maior, era mink, mas eu não tinha. Aí eu já dei uma limpadinha no meu rosto com água micelar, tirar todo o produtinho que caiu ali. E voltei com o corretivo, que a gente vai fazer, gente, uma coisa que eu nunca fiz, passar o corretivo embaixo da base. Tá? Já vim direto com ele na pele, minha pele já tava hidratada, já tinha passado o primer, tá? E vim ali fazendo o contorno que a gente ama pra poder dar aquela esmagrecida e clarear onde a gente tem que clarear, tá? Tudo com a paletinha da Ruby Rose, que é aquela de corretivo que eu mostrei no começo do vídeo. Aí, gente, a gente vai dando ali uma contornada e vim com a base da Vult e da Max Love pra poder passar em todo o meu rosto, fiz uma misturinha. Fui aplicando ali e depois vim com o pincelzão, que é o Flat Kabuki da Ruby Rose, e fui espalhando. pesadinha. Depois vim com a Beauty Blender, né, com a esponjinha pra dar aquelas batidinhas e tirar todas as marcações. Voltei com o restinho de produto que ficou no pincel e passei abaixo ali como se fosse corretivo só pra dar uma iluminada, tá bom? E aí, gente, a gente vem com o pó translúcido esse é da Bittarra pra poder colocar ali abaixo dos olhos pra não... E aí eu vim com o pincel lápis e fui passando aquela sombra marrom mais quente, que eu não sei como é que tá na foto porque ela tá com o olho fechado, então eu fiz do jeito que eu imaginei, gente. É uma inspiração, né, pra ficar tão igual, tá? Depois eu vim com um lápis na minha linha d'água da cor Champagne e voltei com aquele iluminador e fui passando ali no cantinho dos olhos, no cantinho lacrimal. Vim com o pó da cor da minha pele, que esse é da Louis Anse, e fui passando em todo o meu rosto e fui tirando o excesso do pó translúcido que ficou abaixo dos olhos. Aí, gente, eu vou vim agora com o pó da Ruby Rose, que é o PC17, que eu sempre uso ele pra fazer contorno, é o único que eu uso, na verdade. E fui fazendo um contorno mais pra cima, gente, pra fazer um pouco mais da forma do rosto dela, que ela tem um rosto, assim, mais anguloso, sabe? Depois eu vim com blush, eu não tô muito acostumada a usar, mas na foto eu vi que ela tava um pouquinho, então eu passei também esse blush da Ruby Rose, que, gente, esse Ruby Rose, né, é vida, a gente usa muito. E aí, gente, eu já vim com o iluminador, que é o mesmo que a gente passar no olho, o mesmo que a gente iluminou o cantinho dos olhos, a gente vai passar mais no nariz. Eu não vi muito, assim, marcado na bochecha, no ossinho dela, então eu não passei muito, passei só pra dar um tchan, mas eu vi muito no nariz, então eu passei mais no nariz. Então agora a gente vem iluminando mais ainda esse cantinho dos olhos, porque tá muito iluminado na foto. E vamos pro batom preto, esse batom é o Blackout, da Natura Faces, tá, pra quem quiser saber. Passei corretivo nos meus lábios e vão com lápis preto mesmo de olho pra fazer o contorno dos lábios pra não ficar borrado, né, gente, porque a mesma probabilidade que a gente tem de errar um vermelho, a gente tem de errar um preto, então a gente faz aquela contornada, já dá uma aumentadinha nos lábios também pra ficar tudo assim, no Botox. Super gótico suave, sabe? e ele é mate, tá? Eu passei um pouquinho de pó por cima depois pra ficar bem mate e o resultado na make ficou assim, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse, é uma inspiração, não é pra ficar igualzinho, tá? Até porque meu olho não é igual e eu não tenho os mesmos produtos. É só uma inspiração, a gente vai tentando chegar o mais próximo possível com o que a gente tá tendo em casa. Espero que tenham gostado, um beijão, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!